A taxa pelo todo e não do todo pela taxa, basicamente. Foi isso que o Kant quis dizer, a maneira Kant-Semera, que é um pouco complexo. Então, nós tivemos que, com a ajuda japonesa, tecnologia para fazer o design de navios grandes, que é o maior navio do mundo naquela época para transportar granéis, que era um granel, era o maior navio funcional de 125 mil toneladas. Mas os portos nossos só davam navios de 10 mil toneladas. É claro que fizemos o primeiro embarque de testes.